Olá, hoje na BocNews TV vocês vão conhecer tapumes ecológicos, que eles são feitos a partir de materiais recicláveis ou então materiais que não poderiam ser utilizados para nada. Eu estou aqui com o Jamil, que vai contar um pouco sobre esses materiais, explicar como é feito e por que pode ser utilizado. Os nossos tapumes são feitos num processo da reciclagem do papel. Toda empresa no país que recicla papel gera esse plástico no sistema da reciclagem, que vem pelo hidrapúper. Esse plástico que é gerado no sistema de hidrapúper, ele não dá reciclagem no meio ambiente, eles vão para aterros. Nós desenvolvemos um projeto onde há chapa, nós fabricamos uma chapa, que ela tem uma fixação desse material e fica impermeável, substituindo o madeirite, o USB no mercado e uma chapa totalmente impermeável. Ela não vai ter infiltração de água nenhuma. E no caso, então, ela pode ser utilizada tanto para a construção de casas, estabelecimentos e até mesmo para a arquitetura interna de ambientes? Sim. Nós fabricamos hoje casas com esse material por dentro e por fora, se você quiser colocar. Em cima dessa placa, você cola o azulejo normalmente nela, você não precisa rebocar a casa. A placa praticamente... Já vem pronta, né? Já vem pronta. É só fazer a fixação, ela está ali instalada. E no caso sobre a durabilidade do produto? Em casas, por exemplo, a questão da umidade, ele dá umidade, ele é um produto frágil ou não? Ele pode ter longo uso, sem prazo. A vida útil dele não tem prazo, ela é infinita. Quanto à parte de umidade, ele não deixa passar umidade nenhuma de fora para dentro e nem de dentro para fora. É uma placa lavável. Se você fizer uma casa com o nosso material, se você quiser lavar ela por dentro com um jato d'água, você lava e não vai infiltrar nada nas paredes. Nós usamos esse processo no estilo steel frame, que é a estrutura metálica, zincada e a chapa aplicada dos dois lados. E aí não precisamos, dentro da nossa parede, fazer um isolamento térmico. Essa aqui, essa é uma placa que é feita com 10 milímetros, totalmente plástico dentro. E essa camada que você vê aqui fora é uma camada de papel com a gramatura de 40 milímetros, que é o desmoldante que a gente usa para ele não grudar na prensa, a placa. Então, aí depois você aplica aqui uma massa, no caso das casas, você aplica uma massa chamada basic coat, que ela vai dar a resistência para você aplicar zoejo, ou quiser fazer um grafiato. Então, ela fica preparada para isso. Aí, na parte externa da casa, nós usamos a mesma placa, já com a massa basic coat e essa tela que a gente usa para reforçar a massa externa. Então, se você quiser fazer uma parede lisa, essa massa é aplicada como se fosse passar a massa corrida. Sim, sim, para deixar bem lisinha dentro do próprio ambiente. Se o cliente quiser. Tem inúmeras possibilidades, então, né? Tem bastante possibilidades de fazer. E a vantagem é a rapidez da obra, né? É uma obra que você faz num prazo recorde, não tem a absorção de água, você tem uma economia de água numa construção dessa, que é a construção seca, que nós chamamos na construção civil, né? Que é a construção limpa, né? E no caso do custo-benefício, ele é um material caro para a construção, para a parte interna, ou não? Então, a pessoa acaba tendo uma vantagem, além de, claro, ser um material ecológico, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com essa questão de ecologia, do meio ambiente, da economia. Se você for construir uma casa de alvenaria, o custo de mão de obra para construir essa casa, ele é muito mais caro do que um custo dessa aqui. Então, digamos que a construção civil tem o custo de mão de obra de uma casa acabada na faixa de 700 reais de mão de obra, 600 reais. Esse aqui vai sair 60%. Ah, sim. Então, sai mais barato. Então, é vantajoso, né? Sim, é vantajoso você fazer uma casa com esse material, porque você vai ter a rapidez da casa e a qualidade da casa também. E quem quiser, no caso, ter esse material para fazer uma obra, como que pode fazer? Entre em contato com o senhor, tem algum site, um telefone? Por exemplo, no site da Reziways, né? Reziways, arroba, uol.com.br, que é a nossa empresa. Ou pelo telefone 3804-9570. 19 é o código. Com certeza. Muito obrigada a você que assistiu até o final o nosso vídeo. Até a próxima.